Ai, eu já disse que não quero que apareça mais aqui. Mas eu tenho o direito de ver os meus filhos. Para de brigar com o papai, mamãe. É, ele só tá com saudade da gente. Eu sei muito bem do que ele tem saudade, safado. Não fale assim na frente das crianças. O que eles vão pensar de mim? Bom, agora que já viu seus filhos, pode ir. Mas eu ainda queria falar com você. Eu sei muito bem o que você tem pra falar. Portanto, é inútil conversar. Vai embora. Oi, incomoda. Imagina, Berenice. Esse senhor aqui já tava de partida. Bem, nesse caso eu vou. Mas eu volto. Eu posso ver o carro? Venha, venha, Fátima. Venha você também, Jorzinho. Vamos ver o carro. Até mais. Vamos, vamos. O que você quer, Berenice? Ele ainda gosta de você. Eu sei que ainda gosta. Se gostasse, não tinha casado com outra. Aí me dá uma raiva quando ele aparece aqui com essa cara de falso. Joana, eu acho que já tá na hora de você ter uma conversa mais sólida com ele. Como assim? Conversa sólida. As crianças precisam saber quem é o pai de verdade. E você que tem que contar pra elas. Porque se elas souberem por outras pessoas, vai ser pior. É, eu sei. A Fátima gosta tanto da Catarina. Acho que ela ia feliz de saber que são irmãs. E além disso, já tá na hora do banqueiro olhar pelo futuro dos filhos. Ô, Berenice, eu já disse que eu não quero saber do dinheiro dele. Joana, não por você. Pelas crianças. Joana, deixa eu ir lá falar com ele. Eu marco um dia pra ele vir aqui falar com você e resolver a situação das crianças. Berenice. Que interesse você tem nessa história? Olha, eu sei que você não confia mais em mim como antes. Mas acredite, é pura amizade. É. É, tá certo. Você pode marcar um dia pra ele vir. Quando ele chega assim de supertão, eu fico descontrolada. É, mas é isso que eu quero que ele faça. Que marque a data. É bom mesmo deixar tudo às claras, sabe? Ah, doutor Batista. O senhor sempre fica meio descontrolado quando visita as crianças. É, é porque gosto muito dos meus filhos, Cosme. E dela, doutor? Da dona Joana, o senhor não gosta mais? Não seja discrente, Cosme. Como posso gostar de uma mulher que me trata com quatro pedras na mão? Ah, uma grosselona. Ah, uma lavadeira. Grosseira como uma lavadeira. Eu acho que o senhor gosta dela sim, doutor. Gosta sim. Agora, fique quieto, Cosme. Não dê paulantes. Ela me autorizou a marcar a data da visita do banqueiro. E não marcou ainda? Não precisa ter pressa, meu sobrinho. A gente tem que combinar tudo bem direitinho, então ela vai acabar desconfiando de mim. É melhor agir depressa, tia. Pois o pato já tá esperando. E o que foi que você disse pra ele? Que eu tenho um dinheiro a receber e ele deve vir comigo pra ler os papéis. Eu ainda não entendi o que esse rapaz é tão importante nessa história. Ué, alguém tem que levar a culpa, tia. Esse rapaz já foi parar na cadeia suspeito de um roubo. Se estiver no meio de outro, vai levar a culpa toda. Já vi que está com outra aparência. É, graças ao dinheiro que você me arrumou. Eu consegui me hospedar num hotelzinho, um hotelzinho simples. Mas e o nosso compromisso? Eu quero pagar o seu dinheiro. Não, não se preocupe. Como disse, eu já estou marcando a entrevista. É só mais alguns dias. Muito obrigado. Você não sabe a ajuda que está me dando. Professor, amigo é pra essas coisas.